.com.br e Destro Macro Atacado, Rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, Vila Portes, fone vinte e um zero dois, vinte e cinco zero zero. .com.br São doze horas e trinta e quatro minutos, vinte e seis graus é a temperatura em Foz do Iguaçu. Voltamos com o programa Contraponto e também a volta do doutor Nelson Rodrigues aos microfones da querida Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. Tem mais ouvinte se manifestando, né, Marlo? O senhor Mafaldo deixou um recado, então vamos ouvir, senhor Mafaldo. Aqui é o Mafaldo, amigo do doutor Nelson e da toda a equipe da Rádio Cultura, queria parabenizar o doutor Nelson por essa trajetória, essa prova de fé, de persistência, que Deus continue abençando o doutor Nelson. Eu queria saber quantos pares de sapato o senhor gastou nessa trajetória. Um abraço do Mafaldo. Mafaldo, obrigado. Tem outro que perguntou também, então aproveitando sobre o parque de sapato, perguntando que jaqueta é essa que o senhor comprou, ficou interessado. É uma... na verdade, na verdade, quem arrumou foi ali... Eu observei ontem, por exemplo, muita gente está usando, eu não sei qual é o material, mas é muito leve, é bem levezinha, e você soca dentro do... fica no punho da tua mão a jaqueta. Mas esquenta. Entendeu? E esquenta. E esquenta. E aquilo me ajudou pra caramba, viu? Tá? Eu até vou pegar bem direitinho e passo amanhã a informação. E sapato vai o mesmo? Não, então, Mafaldo, o negócio é o seguinte, tem que ter um... são algumas marcas, eu peguei a marca Salomão, por conta do doutor Gilson. Brasileira? Não, não, ela não é brasileira. E aí, a mochila Deuter, que é uma mochila alemã, ela joga pra tua cintura praticamente o peso, quando você dá uma apertada na correia da mochila e te tira a pressão de cima dos ombros. Porque senão tem gente que caminha dois, três dias lá, meu Deus do céu, tá com um borsito, sinusito, lombriga assustada. A coluna foi pro espaço. A coluna foi pro espaço. Então, é o seguinte, Mafaldo, tem que ter um calçado super bem apropriado, porque não aguenta, o caminho é muito... Eu diria pra ti que 80% no mínimo, é como diz o Enes, é um caminho medieval de muita, muita, muita pedra. Muita pedra. E com risco de escorregão. E aí, então, se não tiver um calçado apropriado, não se mete a fazer. Tem gente penitente, por exemplo, que faz a pé, as autoridades ficam olhando isso, porque, às vezes, até é uma espécie de mutilação. A pé é descalço. Não, não, querer fazer o caminho todo. Tem algumas coisas até que tem... faz até uma parte meio que simbólica e pare com isso, porque é meio complicado. Aí alguém diz, não, mas e há mil e cem anos? Mas há mil e cem anos a tua atitude era outra, o teu pé era outro também, né? Você já nascia e ficava descalço o resto da vida, né? Então, era mais ou menos isso por aí. O que eu levei? Eu levei um chinelo e levei a minha botina e voltei... E a botina aguentou? Aguentou, aguentou. Aguentou. Aí é o seguinte, aí você aprende coisas que muitas vezes você despreza. Se você pegar a calça, der uma pisada a duas, sentir que tem um cisquinho ali fazendo uma pressão errada na parte do pé, para, tira e corrige. Porque no final do dia vai ter biliscar e no outro dia tu não vai andar. Entendeu? Mas é... Com o cajado, eu vi que você... Ah, esse aí é o pai do companheiro físico, entendeu? Porque ele te segura na descida, porque você pega terreno íngreme... Você chama de cajado, mas é uma bengada. É uma bengada. É, pega aquilo e tem que ser reforçado. Aqui é maior, né? É, você pega e tem que ser bem reforçado na ponta, porque você vai batendo muito em pedra e quebra. Então, tem material de fibra e tal. E esse é o que te dá muito equilíbrio. Porque a hora que vem esses ventos, a hora que você dá meio uma bambiada no corpo, a mochila vai para um lado, o corpo vai para outro... Segura na bengala. Se tu não segura na bengala ali, tu vai para o chão. E tem gente que cai. Eu vou contar aqui uma curiosidade para vocês que eu achei superinteressante, Paulo. Um coreano, um coreano. E aí, eu tentava dizer que eu falava em português, que eu era brasileiro, e eu vi que ele não entendia. Eu mostrei meu passaporte para ele. Tinha uma pochetezinha com o passaporte, mostrei o passaporte para ele. Ele estava, ah, bra-zi-ir. Entendeu? Que ele foi ali e tal. E aí, ficou com o coreano eu não entendendo uma palavra de coreano e ele não entendendo nenhuma de português. Aí, eu fui me meter a falar do meu inglês com ele. E ele do inglês dele comigo. Eu falei, bom, agora criamos mais dois dialetos, que daí ninguém vai conseguir descifrar mesmo. E eu encontrei ele umas oito vezes, porque tu encontra, poda, daí você para, o cara te podou sozinho. E aí, eu apelidei ele de Xigun-Bum. Entendeu? Xigun-Gum. Entendeu? E eu dizia que ele era do norte e ele fazia o sinal que ele era do sul. Entendeu? Que ele era da Coreia do Norte. Bom, pelo sim, pelo não, parece que tacitamente a gente combinou o seguinte. Encontrei ele, daí ele falava um minuto e meio, dois minutos em coreano comigo. E eu ficava olhando para ele. Aí, ele parava de falar, ele ria, eu ria. Aí, eu pegava e contava. Ó, eu posei em La Faba e tal, e tinha bastante gente no albergue, eu não tinha e tal. Parava, dava uma risadinha, ele dava uma risadinha. Daí, ele fazia uma réplica de menos tempo, eu fazia mais uma, daí a gente se dava tchau e ia embora. Entendeu? Temos conversado. Temos conversado. Eu não sei o que ele vai contar. Você está muito coreano lá andando? Tem, tem, tem coreanos. É? Tem coreanos. Moças, moças, moças coreanas andando, vi. Fez algum amigo, Nelson? Fiz, 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 graças a Deus. Você disse que encontrou gente de Curitiba lá? Encontrei gente de Curitiba, encontrei gente de São Paulo, encontrei gente do Rio Grande do Sul, chilenos, argentinos, argentinos que são antipáticos até lá no caminho. É, também, é. Tem, tem... Mas, Enes, você chega no albergue, reúne todo mundo, entendeu? Tem 15, 20, 30 pessoas ali rindo e meio que por mímica se explicando de onde que é, que não é e tal. E alemão vinha para o meu lado com o 7-1 deles, com o 7-1, entendeu? Sempre provocando aquela coisa. Bom, tem três lá no canto. Vai lá perguntar de onde que eles são. Entendeu? Você fala, mas não é... É argentino, não é? É, pelo menos... Eu falei, bom... Só uma vez. Eu falei, tinha... Não, mas eu... Tinha que ser. Mas, enfim, tem... É curioso, vale a pena aí. Isso é brincadeira. Isso é... Está bueno? Está bueno? Não sei, o senhor quer que... Não, não. Eu acho que ainda vai contar muito. Não, você levantou. Olha, eu quero agradecer muito, viu, Paulo, você ter vindo aí para fazer isso. Diga. Você levantou um tema das perspectivas da juventude. Sim. O que fazer, como fazer, que meta e tal. Eu estou escrevendo um livro. Você me falou. Sobre a minha vida. Sim. Que eu praticamente vivi as grandes contradições, os grandes dilemas da nossa época. Eu acho que iria fazer uma sugestão para você, que é um tema tão importante, que mereceria um programa que a gente aprofundasse isso. O meu pai, com 22 anos, foi para a Segunda Guerra Mundial. Você falou que nós estamos vivendo uma época... Hoje a pessoa tem que resolver, tem acesso à imprensa, tudo, tudo que é tipo de religião, para resolver um rumo. Naquela época, eles iam para a guerra. E morreram milhões. Se você citou um filme de guerra, você vai ver filme da Segunda Guerra Mundial. Era a juventude, 18, 19, 20 anos que ia. Na Primeira Guerra Mundial, a mesma coisa. Você viu o Napoleão? Sempre teve... Nós estamos vivendo num mundo hoje, que a gente merece uma análise, que a pessoa decide o seu destino como nunca tivemos tantas oportunidades disso. E o que a pessoa vai fazer da vida? O que você vai destinar a sua vida? Para que você vai fazer? O que você vai fazer com a sua vida? Esse era um tema fundamental para uma discussão... Porque, Paulo, quer ver? Deixa eu só colocar aqui um ponto para você. Eu estava observando uma coisa bem simples. No aeroporto de Madri, e me passou isso pela cabeça, eu observando. Eu acho que você esteve lá já em... Sim. Então, você vai sair do aeroporto ali, você tem ou de metrô ou de trem e tal. Você não está mais conversando com pessoas. Você vai na máquina. Você está conversando com uma máquina. Você embarca e conversa com a máquina. Esse caminho é uma coisa diferente, mas se você prestar atenção, você sai da França, vai até Santiago de Compostela, não precisa pedir uma informação. Se você for bem atento e... Placa por tudo. Placa, tudo superindicado. Mas o que eu estava dizendo? Aí, para fazer esse traçado, parando em lugares... Municípios menores, os nossos serranópolis da vida, que poderia se comparar, que você pernoita ali em um albergue e tal. Você conversa com o jovem, com a jovem que está ali atendendo, porque normalmente são pessoas idosas, normal são pessoas idosas. É uma moça que está meio incomodada com a geografia ali. Ela gostaria de estar em Madrid, ela gostaria de estar em Barcelona e tal. Ela tem faculdade de turismo, ela fala dois, três idiomas, ela não sei o quê, mas não tem espaço para ela trabalhar, para ele trabalhar. Então, eu estava vendo até por esta ótica. Agora, me dá som. Na Europa, hoje, você tem um índice dos jovens de desemprego muito, muito, muito alto. Me dá só um pequeno gancho. Diga. A humanidade cria, produz soluções. Eu penso que sim. Você sabe qual é uma solução? Antigamente, as cidades... A França tem 30 mil municípios, pequenas cidades, porque o cara era o tempo de plantar, cuidar do cavalo e voltar para a cidade de noite. Então, se formavam várias. Hoje, tem trens fazendo 400, 500 quilômetros por hora. Por hora. Então, você sai de Paris, vai a Lyon, é que nem ir daqui de Foz a Santa Terezinha, meia hora de viagem. O mundo está caminhando para isso. Se a gente olhar o que tem à disposição da humanidade, em termos de conhecimento, de recurso, de pesquisa, de desenvolvimento, é uma loucura. E essa moça que está incomodada, ele está em uma pequena cidade, daqui a pouco pega um trem, vai para Madrid, volta de noite para dormir. Mas o problema é fazer o quê? Esse é o detalhe. Fazer o quê? Então, a tecnologia chegando, entendeu? Então, você está formando o teu menino. Entendeu? E aí, ele vai onde? Pois é, mas aí é que vem outra etapa da humanidade. Nós estamos substituindo o trabalho braçal por máquinas. Sim. Cada vez mais. Uma empregada doméstica que fazia o serviço em uma semana, vai fazendo um dia. Porque a máquina elétrica, a batedeira elétrica, a máquina de lavar, lavar louça, lavar roupa... Seca. Seca. Faz de tudo isso. Esse sistema de mecanização vai nos jogar para os serviços. Então, agricultura, você vê, antes tinha 50% da população agrícola. Hoje, nos Estados Unidos, com 4%, é o maior produtor do mundo em grãos e tudo. Máquina, tem trator sem operador, já vai para o satélite, tem tudo. Onde é que vai ser a nossa grande desenvolvimento? Serviços, saúde, educação, esporte, arte, música e cultura. Agora, esse vai ser a nossa ocupação agora do século XXI, a grande ocupação do ser humano. Mas, para mim, a mais importante. Tudo que a humanidade já produziu de conhecimento vai ser levar esse conhecimento, levar esse acesso a qualquer cidadão. Isso vai ser a nova etapa do mundo. Isso está caminhando para isso. Eu vi aquele... Eu estou lendo um livro agora do Elon Musk, um sul-africano, foi para os Estados Unidos, fez uma indústria de carro. Ele fabrica 76 mil carros por ano. A GM fabricou 10 milhões. A empresa dele vale mais com a GM. Sabe por quê? Que o carro dele é elétrico. Ele fez uma bateria que cola embaixo do carro. Não tem alavanca, não tem motor a combustão, não tem troca de óleo, não tem nada. E o motorzinho do tamanho de uma melancia toca as rodas atrás. Sobra espaço para a mala, para tudo. Faz de 0 a 100 quilômetros em 4,2 segundos. Você pega uma BMW boa, leva 7, 8 segundos. E abastece o carro com energia solar. Tem postos de abastecimento de energia solar. Olha só o que aconteceu. Então ele parava num posto para abastecer, levava 20 minutos. De graça, a indústria dele está estabelecindo. Cada carro tem autonomia de 480 quilômetros. Está botando postos de abastecimento por todos os Estados Unidos, tocado por energia solar. A energia. Daí, demorava 20 minutos para reabastecer a bateria dele. Sabe o que ele inventou? O carro para, tem um robô que entra embaixo do carro, troca a bateria vazia por uma cheia e vai embora em um minuto. Só que aí o cara paga o serviço do robô. Olha que mundo que nós estamos entrando. Eu vi coisa. Hoje eu vi uma reportagem de um concreto que se cura sozinho. A trinca. Ele é um bio, bio concreto. Se cura sozinho. Mas o que nós estamos vivendo em termos de tecnologia, o grande nó qual é? Qual é o grande nó da humanidade na virada do século XXI? Gestão pública. O que você falou da Espanha, pegar os ladrões no Brasil, aqui em Foz do Iguaçu, na Argentina, a Cristina está complicada, na Venezuela está aquela desgraça. Está na Itália também. Sim, pegaram... A França agora tem aquele debate, a presidência, teve um candidato que era o favorito, o tal de Fillon, descobriram que ele empregou a mulher que não trabalhava, pagava salário, ficou para fora, não foi para o segundo turno, e era o favorito. O mundo vai gerir para isso. Então a juventude precisava estar pronta para essa nova fase. E nós temos que preparar isso, nós temos que abrir esse caminho, para o cara não se perder na droga, não se perder com falsos objetivos, não se perder o tempo da vida dele, não se esvair a troco de nada. Então, eu acho que estamos num momento precioso. Essa tua experiência foi extraordinária. Extraordinária. Eu diria que é o encontro de você com você mesmo. E vai achar o caminho. E serve de exemplo para o mundo de coisas. Mas eu queria deixar esse convite aqui para um debate profundo, fundamentalmente, do que vai ser a sociedade, do que vai ser o ser humano, e qual é o objetivo que essa juventude pode ter na vida. O que fazer da vida? Como você viver melhor? Eu poderia falar disso horas, mas eu queria deixar esse convite, Nelson. Opa, tá, 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 tá. 12h50, doutor Nelson, quem está mandando um abraço para o senhor, lá de Itajaí, em Santa Catarina, é o Hamilton Pereira, o Salomé. O Hamilton, um abraço para você. Grande abraço. Na verdade, ele é de Garuva. E o Álvaro, meu compadre, ele já está se exibindo que é de Itajaí. Não, ele é de Garuva. E o Álvaro, meu compadre, postou a foto do Homem-Aranha de Garuva. Entendeu? De uma tonelada e meia, mais ou menos, porque não tem prédio em Garuva, então o Homem-Aranha não está se exercitando. Essa é a piada deles lá. Ele está assistindo para o Contraponto pela internet, pelas câmeras. Grande abraço. Tem um ouvinte aqui também, é o Paulo, do Morumbi. Ele quer saber, depois o senhor pode falar, mais ou menos o valor que custa esse passeio. Pelo que eu vejo, existem vários valores, né? Tudo depende... Deixa eu falar aqui. Eu até vou falar porque tem gente curiosa até para querer fazer e tal. Como eu disse, não é para o nosso dia a dia, não é uma coisa muito barata. A passagem, ela está em torno de 3 mil, 3 mil e 500 reais e daí volta, né? Você vai em Madri? Madri pega o trem? Você vai para o país? Eu fui a Madri, de Madri eu fui a Pamplona, e de Pamplona eu fui uma van até... Dá para ir de Madri a Pamplona de trem. Você foi de avião? Eu fui de avião. Por exemplo, de trem de Santiago de Compostela para Madri, que eu daí peguei, é mais caro, o dobro mais caro que avião. Isso. Pô, louco. Porque eles têm... Até as empresas low cost, aquelas empresas de baixo custo, e eles têm mais baixo... E eles têm um convêniozinho que quando você ganha o certificado de peregrino, que eu ganhei o certificado, a Compostela, de peregrino, você tem um desconto. E o pessoal examinou todos os carimbos teus em cada instalagem para ver se você foi até... Sim, sim, sim. Ou seja, é uma prova, a turma não vai na conversa. Não, não, não. Até porque é o seguinte, Paulo, os próprios estalageiros, o pessoal dos albergues e tal, não, eles pedem o teu passaporte de peregrino porque eles têm uma espécie de incentivo para vender. Por exemplo, que nem eu falei do preço aqui, R$ 35,00. Vamos arredondar para R$ 35,00 e R$ 10,00. Está certo? Você tem uma garrafa de vinho e você tem três pratos de comida com bastante quantidade. Você tem um macarrão, uma bolonhesa ali, que é só aquele prato ali. Ele já está de água na boca, não estou? Ele já está com água na boca. Você tem carne de peixe ou de frango ou de carne de gado, de terneira, que eles chamam e tal. Então, voltando no preço. Para você pegar um calçado bom e comprar no Brasil, entendeu? Você vai pagar entre R$ 700,00... Eu estava vendo os preços. Entre R$ 700,00, R$ 800,00 a R$ 1.000,00, R$ 1.000,00, R$ 1.500,00, R$ 1.100,00. Não ter medo. Aí você vai dizer assim, pega modelo tênis ou pega modelo botininha? Pega modelo botininha, que vai evitar de pedra entrar no teu calcanhar e você ter que parar toda hora. Aí você tem que ter... Hoje eles têm, por exemplo, o Paris de Meia, que é especial. Mas não é lá tão caro, mas é R$ 50,00 cada par. Entendeu? O que ele faz, Enes? Ele não deixa o teu pé num lodo caminhando. Ele deixa o teu pé sequinho. E essa botina Salomão custou quanto? Eu paguei R$ 1.050,00. Lá? Não, aqui. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. A mochila custa também em torno disso. Tá? A mochila... Você pode, de carona, comprar... Alguém que vai para a própria Europa, compra para mim lá, vai pagar mais barato. Vai pagar um pouco mais barato. Mas vai pagar R$ 700,00. Vai pagar R$ 800,00. Lá em Curitiba, ali na Carlos de Carvalho, muito próximo do centro, tem duas lojas que vendem para peregrinos. Especialmente. Tudo, tudo. Esse tem de tudo ali. Aí você tem que levar saco de dormir. Tá? Esse eu comprei, o meu eu comprei aqui no Paraguai. E você dormiu em saco? Opa! Bastante. Mendo na pensão, na pousada? Mesmo. Não. Você tem lugares... É, explica aí. Você tem lugares que o que eles... Que se você pagar um plus ali, tem até uma habitação particular e a temporada era baixa. Eu encontrei algumas coisas assim. Aí você tem a tua higiene, o banheiro, o matinal, tal, tudo em melhores condições. Mas você chega e diz assim, não, parceiro, aqui é assim. E aí você tem lá, você vai dormir com 20, 30 pessoas. O que que eles se dão? Um travesseiro, um travesseirinho que está lá em cima da cama, está o lençol e te vira. De ronco? Por cima e por baixo. Bastante. Mas fica estéreo. A turma bota para quebrar. O vinho é de graça. Entendeu? E consegue dormir, Nelson? Imagina cinco, seis caras roncando. Olha, faz parte da penitência. Não é dizer assim... A penitência. Faz parte da penitência. E já chega tão cansado de ter andado 30 quilômetros, toma mais o vinho, suporta a noite. Por exemplo, eu cheguei em um determinado lugar e tinha uma cama, três mulheres que estavam ocupando o quarto. Entendeu? Agora, nesse aspecto é interessante. Como não entendi? Não, tinha... Para cada quarto do albergue que eu fiquei, tinha quatro camas. Ah. Banheiro, banheirão grande, bem higienizado para homens, banheiro grande, bem higienizado para mulheres, coletivos. Sobrou uma cama para ti. Sobrou... Ali você... E as outras três do lado. E tinha uma senhora, uma alemã com uma filha e uma mulher, até conversei com ela, espanhola, muito bonita, uma moça muito bonita, inclusive. Agora, neste particular, é um negócio interessante. Ninguém mexe em nada de você. Pode deixar o relógio Rolex em cima? E o... Não, mas você não vai fazer Santiago de Compostela de Rolex, né? Mas tem pião que faz. Não, aí tem o Bobalinho Futebol Clube que... Esse tem em qualquer lugar. Aí é o seguinte. E neste particular que eu queria tocar, por exemplo, homem, mulher, entendeu? Há um respeito muito grande neste particular. Não tem... Você não tem relato de... Até porque, Paulo... De roubo disso. Teve há dois anos... O que teve era o seguinte. Começou a se criar uma espécie de gente molestando moças. Entendeu? Pegando a moça pelo meio do... Você caminha bastante por mato. Entendeu? O suficiente... Não uma floresta amazônica, mas o suficiente para fugir da vigilância, de quem está na estrada e tal. Entendeu? E... E até fizeram. O cara... Eu acho que ele foi até meio exagerado. O rapaz que me levou para a França. Que pegaram há dois anos, eu acho, uma moça chinesa. Estupraram. E o rapaz disse o seguinte, eu te garanto que os caras não estão vivos. Eu não tive nenhum relato de ninguém. Dizem, olha, tentaram pegar tal coisa da minha mochila. Que beleza. Absolutamente nada. E você faz horas de caminhada sozinho, você não enxerga nenhuma suspeita de que vão te assaltar, de que vão te pegar. Você levou o celular? Levei o celular. Não funcionava? Eu pegava, quando eu chegava... Todos os lugares têm o tal do Wi-Fi. Eu chegava naquele lugar. Eu só dei... Em 36 dias, Paulo, eu dei um telefonema, foi quando... Você lia a notícia? Não. Nada? Não. Ligou do mundo? Eu desliguei do mundo. Desliguei do mundo. O celular era só para fotografia? Fotografia, mandava para o Júlio armazenar. E para a minha mulher. Leda, estou em tal lugar, um beijo. E não queria saber nada, Nelson. Como é que estava o Brasil? Eleição em Foz? Nada, nada. Fiquei no dia da eleição aqui em Foz do Iguaçu, por curiosidade. Eu estava em Logronho. Cheguei em Logronho no final da tarde, andei me comunicando com a Cida e tal. Já fiquei puteado da vida. Falei, já também, já não converso com mais ninguém. Entendeu? No dia da eleição. E... Por quê? Porque se você... Aí você começa... Sabe? Sim. Agora... Desvia do objetivo. Volta e meia, você recebe algum recado, né? Você abre ali o seu celular e tem algum recado de coisas mais... Até aqui das coisas da rádio, alguma coisa nesse sentido. Mas recebi muito incentivo de amigos dessa página de Facebook, que eu quero assim, olha, um beijo para vocês, muito obrigado. Acabou o programa? Uma hora. Então tá. Acabou o programa. Agora o senhor comandava. Então tá bom. Amanhã o senhor volta. O Enes... Enes, quer terminar o programa? Eu acho. Faz. O Enes ficou ali tão... Seus alfarrados... Estão ali acompanhando, tão de perto, eu fiquei te observando. É lá, Enes. É um programa para ouvir, não é? É, exatamente. Mas eu queria que você fizesse esse fechamento. É um programa para ouvir aqui. Enes, Enes, deixa eu te falar. Gasparinho, Gasparinho é isso? Postou dizendo o seguinte, será que o doutor Nelson não poderia narrar todos os dias um pouquinho? Aí eu pensei comigo, eu acho que não é pauta. Eu acho que não é pauta, porque daí... Não estaria lá, não estaria aqui. Aí eu não sou o Nelson, eu vou ser repórter de um caminho, não era esse meu objetivo. Se eu estivesse fazendo uma reportagem turística, sei lá, religiosa e tal, daí talvez. Eu falei, e até porque também não é tão cronológico as chegadas e tal. Então eu preferi contar isso agora para dizer o seguinte, o resumo. Para mim, gratificante, valeu por cada milímetro caminhado. Se não, dessa forma, alguém que puder e queira fazer alguma coisa ainda emblemática assim, exige sim doses de sacrifício. Não é risco de vida, como se fosse um herói. Até agradeço o exagero do Paulo e a consideração. Mas, Enes, pelo menos, quem sabe no dia a dia que a gente vai enfrentando, a gente vai voltando a ser as coisas do dia a dia. Eu sinto que foi muito bom para mim. Muito bom. Muito bom. Vale, vale a pena. Determinados atendimentos, determinadas angústias, entendeu? Considerações que você faz, valores que você, entendeu? Não que eu voltei desapegado do que é material, que eu não quero mais nada que seja prazeroso, que eu estou entregando. Não, 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 não. É aquilo que eu falei. Eu acho que você volta menos bobalhão. No mínimo isso você volta. Menos bobalhão. Nelson, eu vou dizer uma coisa. Esse teu testemunho faz muita gente repensar muita coisa da vida. Foi muito importante ouvir isso. Essa tua contribuição aí vai ajudar muita gente, eu tenho certeza, a repensar até o próprio objetivo da vida. Meus parabéns, Nelson. Muito bem. Obrigado. Um abraço. Uma hora da tarde. O doutor Nelson vai dar uma caminhadinha agora. A gente volta amanhã com o Contraponto 26 graus. Obrigado pela audiência. Até amanhã a gente volta. Tchau. Tchau.